Vê isto. Taylor diz para mim, não vou levar o lixo para fora, pai, tenho muito o que fazer. Uau. Até o número 2. Taylor, ouça-me. Escute-me. Você e eu não concordamos, sete ou oito meses atrás, que toda sexta-feira à noite, antes de você sair, você colocaria o lixo no meio fio. Lembra do acordo? Quando as latas de lixo passarem pelo meio fio, adapte a festa. Sem latas de lixo, sem alfaiate. Não concordamos com isso. Por que você simplesmente não pede as latas e mantém sua palavra? Eu gostaria de pensar que você faria isso por mim. Eu não. A maioria das crianças provavelmente faria. Eles riam e faziam isso. Mas digamos que não. Agora, não tenho tempo para isso, pai. Por que você não tira? Sabe, você não está me pagando o suficiente. O que diabos com isso? Eu não tenho que fazer isso. Agora, a maioria dos pais passa para as ameaças. É preciso um verdadeiro profissional para subir aqui. Opções. Pode soar assim. Taylor, me escute. Quando as latas passam por você na festa. Eu gostaria de ver você ir também, a propósito. Você se saiu bem esta semana. Aquela nota de inglês, lembra? Você está trabalhando bem. Não há problemas. Mas nada de latas no meio fio, Taylor não saiu para festejar. E vou te dizer uma coisa, parte do acordo não era que você tinha que fazer isso, você tinha que cuidar disso. Portanto, se você pode subornar sua mãe, se pode subornar sua irmã, se pode fazer com que o vizinho do lado leve essas latas para fora. Não me importa como as latas vão sair. Mas você não sai antes que as latas saiam. Quando latas fora, você fora. E eu posso vê-lo rindo e fazendo isso. Certo. Repare que ainda não o ameacei. As opções são muito claras. A Lilia é muito clara lá. Mas suponha que ele diga, bem, vou me cansar disso. Você sabe, isso é o que é, sim, eu não tenho tempo para isso. Taylor, há algo que eu possa dizer ou fazer neste momento para que você trabalhe comigo. Eu gostaria de pensar assim. E ele acabou de ouvir a última frase de Nim. E ele terá uma noção disso quando eu disser, alguma coisa. Você sabe o que é interessante? Digamos, sim, eu não vou fazer isso. Vá para o seu quarto. Você está enterrado o fim de semana inteiro. É isso. Agora, vou mandá-lo para o quarto dele e vou fazer o castigo que for apropriado em minha família. Ele não vai a lugar nenhum. Mas aqui está o que é interessante. Que tipo de garoto eu vou ter atrás da porta? Eu vou ter um cara que vai mergulhar em um chá de ressentimento justo por 16, 20 horas. Ou eu tenho um cara que sabe muito bem que estragou tudo. Você vê a diferença? O abuso verbal começa e termina com falta de técnica. E o judô verbal pode lhe dar essa técnica para transformar um argumento destrutivo em potencial em uma forma divertida. Mas ainda assim poderosa, de redirecionar o comportamento das pessoas sob pressão. E isso você pode levar para casa e pode levar para o banco porque terá mais tempo para trabalhar e menos tempo para bagunçar tentando disciplinar. Então você tem um estilo hard de 5 passos. Um que é completamente previsível. Isso permitirá que você saiba onde está em um determinado momento e tente jogar. Ok? Jogue as pessoas para uma posição melhor. Uma que seja mutuamente benéfica para você e para elas. Agora, tentando juntar isso um pouco, você lembra que antes eu ensinei a arte da representação. Isso era simplesmente aquele número 8. Você nunca quer esquecer isso. Você está entre uma rocha e um lugar duro. Se este for o departamento ou a organização, você deve representá-lo para o cliente ou para a pessoa na rua de maneira correta para trazê-los de volta à conformidade. A palavra crucial será empatia. Você tem que pensar como esse cara aqui. E voltarei a isso em um minuto. Essa é a palavra crucial. A segunda arte que ensino em meu curso mais longo é conhecida como a arte da tradução. Como colocar o que você quer dizer em palavras apropriadas ou mais apropriadas para a pessoa com quem você está falando? Porque se eu estiver falando com uma velhinha de Passadena, eu falaria de forma diferente do que se estivesse falando com algum idiota obstinado do leste de Los Angeles tentando me causar alguns problemas. Mas não tenho nenhum desrespeito, nunca nenhum desrespeito, mas as palavras seriam um pouco diferentes. Eles seriam um pouco mais limpos, um pouco mais rígidos e um pouco mais autoritários. Você entende? A palavra crucial aqui, lembre-se, a essência da comunicação. Então, queremos torná-la simples, é pegar o significado 1 em sua cabeça e colocar o significado 1 na cabeça da outra pessoa. Mas, para fazer isso, você deve codificá-lo e enviá-lo adequadamente. A palavra crucial aqui será contexto. Colocando na linguagem deles. Grandes comunicadores, como eu os observei ao longo dos anos, têm uma capacidade incrível de falar a língua de seu público, ok? Então, se eu tiver uma sala de aula cheia, por exemplo, de idosos, vou dar o mesmo curso, mas não usaria os mesmos exemplos ou o mesmo nível de linguagem que poderia usar com algum intrometido da rua policiais. Isso é apenas fazer algum sentido. Em outras palavras, o que o judô verbal permite fazer é encontrar as palavras certas para a pessoa certa no momento certo e ter um impacto, um poder e uma assertividade que você não pode ter se não tiver feito esse tipo de treinamento tático. Agora a terceira arte, que é a que quero ensinar aqui, que fiz nos 5 passos, mas vou voltar e olhar de uma forma diferente, chama-se a arte da mediação. Tudo bem. Agora, se você der uma olhada na palavra media, ela vem do latim, significa tanto meio, mas também atravessar. É por isso que chamamos de rádio, TV, mídia de transmissão de notícias, porque significa atravessar. Por exemplo, se você já foi com seu cônjuge a um psicólogo, você não vai a um psicólogo, por exemplo, para que ele lhe diga o que fazer. Você vai para que ele ou ela possa ajudá-lo a reduzir a experiência que está tendo com seu cônjuge, para que você possa encontrar uma nova maneira de lidar com isso. Agora, digo aos policiais que esse é o resultado final do que fazemos para viver nas ruas e esse é o nosso grande serviço e suspeito que, como pais, esse seja provavelmente o seu grande serviço para seus filhos e como profissionais que trabalham no campo, sei que é o seu grande serviço para outros. Deixe-me esclarecer. Vou pegar uma história policial e depois vou relatá-la novamente. Aprendi isso cerca de oito meses, tive por seis meses um excelente oficial de treinamento de San José, Califórnia. E embora ele não tivesse esses termos, ele me ensinou muito da arte que agora ensino. Cerca de dois meses depois de estar sozinha, parei um cara, recebemos uma ligação dizendo que um homem, aproximadamente seis, sete ou oito anos, 275 a 300 quilos, homem branco, sem camisa, suando muito, havia deixado o bar em pedaços. Ele havia quebrado algumas mesas e o bar nem queria que ele fosse preso por conduta desordeira, destruição de propriedade privada e roubo de serviços. Agora tínhamos principalmente veículos de um homem na cidade. Eu trabalhei no Kansas e lembro-me de pensar, ó cara, seria minha sorte apenas competir contra esse cara, você sabe, e com certeza, Shark atrás de algumas grades cerca de vinte minutos depois, aqui está esse cara. Agora ele está em um beco. Agora, a única coisa que o despachante não sabia era que ele estava segurando uma garrafa quebrada. Garrafa enorme na mão, uma garrafa de um quarto de uísque, quebrada contra alguma pedra ou parede. E ele está parado ali. Ele parece uma casa, de tão grande. Então a primeira coisa que fiz, é claro, foi pedir ajuda. Eu disse, mande-me alguns cachorros e paus. Eu disse, tem um homem do tamanho de uma casa aqui embaixo. Agora, porque estou em preto e branco, você sabe, não posso simplesmente sentar lá, trancar as janelas e portas e esperar. E eu não posso ir embora como o cidadão comum faria, você sabe, tchau. Então eu tenho que sair. Agora, eu saí para usar palavras por um motivo, para atrasar. Eu não tinha ideia de nada chamado comunicação tática. Eu nunca tive um curso assim, tá, então tive que desenvolver o que eu precisava. Mas eu saí do carro. Para encurtar a história, ele está onde você está na última fila. Seu nome no suéder vermelho, senhor? Seu nome, senhor, raio. É sobre onde você está, hein? Eu saio do carro por aqui e disse a ele, senhor, com licença, com licença, senhor. Chamou a atenção dele. Eu disse, me escute. Entenda que você quebrou algumas mesas, senhor, e saiu do bar sem pagar. Eu disse que o bar nem está apresentando queixa. Conduta desordeira, destruição de propriedade privada, roubo de serviços. Senhor, preciso que abaixe a garrafa e venha comigo. Você faria isso por mim, por favor? Bem, o judô verbal também começou aí porque as pessoas nem sempre fazem o que você diz quando você manda. E ele disse, eu não vou fazer isso, policial. Ele diz, você não é grande o suficiente para me levar. Ele diz, vamos punk. Ele disse, eu vou te machucar muito. Vamos. Ele começa meio que bêbado pelo beco. Bem, eu pensei que ele tinha um ponto muito bom, para dizer a verdade, sabe? Então o que fiz, tive que esperar, tive que ganhar tempo, então puxei minha bengala e dei um passo para trás, ainda mantendo os mesmos 40 ou 50 pés de distância, e eis o que eu disse a ele. Agora, vocês são especialistas agora, já que estão aqui há tempo o suficiente, vocês têm uma noção do que estou falando. Ouça o que eu disse. Eu não sabia dizer isso, só estava xingando ele, ok? Mas é claro que eu ensino a arte do BS, se você observar com cuidado. A maioria das pessoas perdeu essa grande arte. A arte de descascar e brincar com as pessoas, é uma grande arte. Agora observe isso, eu desenho a vara e digo, o que você vai fazer, senhor? Bate-me. Eu disse, olhe para o tamanho de você. Eu disse, meu Deus, você é grande como uma casa. Eu disse, olhe para este rosto, senhor, já foi ferido antes, não é grande coisa. Eu disse, isso não é grande coisa. Eu disse, deixe-me dizer uma coisa, agora mesmo, senhor, estou apenas tentando prendê-lo por um delito. Você entende do que estou falando? Uma contravenção. Agora o que é isso? Eu disse, o que é isso? Isso é durante a noite na prisão. 30 dólares se você for culpado. Você está em casa com a mamãe amanhã. Agora eu disse, você me bateu. Eu disse, você ouve aquelas sirenes, senhor, eles estão vindo atrás de você. Homens e cachorros. Pessoas com bastões grandes. Pessoas que gostam de lutar. Agora, você vai machucar um pouco disso. Deixe-me dizer uma coisa, o resultado final ainda será o mesmo, você vai para a cadeia. Não importa quantos de nós sejam necessários, mas deixe-me dizer uma coisa, então você não comete nenhum delito. Você vai estar olhando para um crime. E eu disse, você pode esquecer a noite na prisão. Eu disse, na última vez que verifiquei, o crime era o quê? Até 90 dias sem registro, talvez 5, 6, 700 horas em multas e penalidades. Eu disse, você tem um emprego, senhor? E ele disse, bem, sim. Eu disse, você não terá quando sair, senhor. Eu disse, e quanto a uma mulher? Você tem uma dama em casa? Eu não sabia disso, mas graças a Deus encontrei a resposta certa. Ele disse, bem, sim. Eu disse, bem, ela pode estar lá quando você sair, senhor. Veja, se eu dissesse que ela não o faria, ele provavelmente brigaria por esse motivo, mas em vez disso tive a sorte de chegar a uma sentença, ela poderia estar lá. Eu disse, ouça ou, ouça-me. Eu disse, você pode fazer o que quiser, ok? Eu disse, se lutarmos, vai custar-lhe algum tempo e dinheiro. Eu disse, você não precisa desse tipo de problema. Eu disse, não precisa desse tipo de problema. Eu disse, tive uma noite difícil. Eu disse, por que você não larga essa garrafa? Porque deixe-me dizer-lhe uma coisa, aquela garrafa, senhor, constitui um crime enquanto estamos aqui, estou procurando uma contravenção. O barman estava procurando uma contravenção, por que você não abaixa a garrafa? Eu não vi, você sei que esse cara olhou para a garrafa como se nunca tivesse visto e ele olhou para ela e ela ele deixou cair bem aí, eu não sabia o que fazer. Então eu bati nele, vire-se. Por Deus, ela fez, era como uma casa sobre rodas, sabe, um cara virando assim no beco. Então eu tinha que dizer alguma coisa, então eu disse, coloque as mãos atrás de você. E por Deus, ele fez, grandes carvalhos. E eu subi e tinha algumas algemas articuladas e simplesmente cliquei. Um clique, senhores, esse é o tamanho dos pulsos daquele homem. Você sabe, geralmente os numerosos quillings. Este foi um clique. Isso é o quão grande aquele otário era. Mas aqui está o ponto. Coloquei-o no carro e prendi-o. E eu fui 10 menos 8, 10 menos 15, o que significa com prisioneiro para a prisão do condado. Agora há a história, aqui está o ponto. Enquanto estou saindo do beco pelos espelhos retrovisores, vejo algumas viaturas chegando com as luzes cheias de cachorros e paus. Eles estavam vindo para uma luta. Eles adoraram a luta na cidade em que trabalhei. E você sabe, eu estava dirigindo para fora do beco e senti um estranho tipo de poder. Agora eu tinha 35 anos na época e nunca havia sentido esse poder antes. Era tudo o que eu podia fazer. Foi tudo o que pude fazer para não virar para esse cara e dizer, o Oshira... Te tiro. Por que eu não? Quero dizer, aqui está ele, um grande homem de 300 quilos algemado. Meu rosto não está sangrando. Meu uniforme não está rasgado. Nós tivemos que pagar por isso, certo? Todos os outros oficiais estão de volta ao serviço para servir a comunidade. Eu sou o Gancho e Livro e estou de volta às ruas em 10 minutos, certo? E eu pensei, o que é isso? Eu disse, esse é um tremendo tipo de poder. Então, quando meu sargento de treinamento, que se chamava Bruce Fair, anteriormente de San Jose e veio para o Texas, quero dizer, desculpe, Kansas, porque ele herdou algumas terras agrícolas e continuou a ser policial, eu disse a Bruce, eu disse, Bruce, o que foi isso? Eu disse, isso realmente foi legal. Ele disse, oh, isso não é nada. Policiais fazem isso o tempo todo. Eu disse, bem, talvez não seja nada para você. Mas eu disse, esse é um tipo estranho de poder. Fale comigo sobre isso. Então, aqui, em resumo, o que obtivemos? Deixe-me perguntar algo. Quando chego ao beco, este homem está sob a influência de álcool. Claro. Ele está sob a influência de uma necessidade de ter uma boa aparência? Sempre. E ele está pensando bem ou pensando mal? Deixe-me perguntar algo. Quando você briga com seu cônjuge, você pensa bem ou mal? Seriamente. Mas você acha que pensa bem ou mal na hora? Você acha que está pensando bem? Veja o que quero dizer com o cérebro danificado. Agora, eu sempre fui ensinado. Veja, todos nós temos danos cerebrais, seres humanos muito duros. Eu sempre fui ensinado a confrontar. Tudo bem um homem assim, mas porque a situação não me permitia usar meu tipo natural de destalento, certo? Fui forçado a falar. O que eu realmente fiz sem perceber, agora segue o diagrama, eu redirecione o comportamento dele e como fiz isso. Bem, olhe para isto. Pense em uma contravenção, senhor, versus um crime. Há uma opção. Pense em 30 dólares, senhor, contra 5, 6, 7, 8 docentas horas. Pense em passar a noite na prisão, senhor, versus até 90 dias. Pense no seu trabalho, senhor. Pense na sua mulher, senhor. Resumindo, pense nisso. E então faça o que quiser, porque tenho que trabalhar de 8 a 10 horas de qualquer maneira. Você sabe o que os policiais fazem que é o maior ato do país? A maioria deles. Não os caras que vimos no filme, mas a maioria deles. Vamos analisar nossas experiências lá fora e pensar por nós mesmos. Como poderíamos pensar por nós mesmos 48 a 72 horas depois? Agora, pensando bem, veja do que estão falando. Quantos pedaços de isca eu pendurei no meu anzol? Resposta, 5. Pense no seu tempo, senhor. Pense no seu dinheiro, senhor. Pense no seu trabalho, na sua namorada e no seu histórico. Eu tinha 5 pedaços de isca pendurados em um anzol. Veja o que eu chamo, um verbal vem junto. A mediação é a capacidade de eu ficar calmo. Agora volte aqui e dê uma olhada em algo por um minuto. Eu levantei e representei a lei e a reclamação do barman? Sim. Sim. E eu tinha que fazer isso com o sujeito e tinha que fazer isso de maneira a fazer o hostia, fazer com que ele cooperasse. Você vê por que não o xingo, por que não o desafio e por que mantenho o meu ego fora disso. Porque no momento que eu faço isso temos conflito. Você leva isso para casa. E você vê por que a empatia é importante. Empatia basicamente lembrar significa entender. Durante todo o tempo em que estou lidando com ele, só penso em uma frase. De onde vem esse homem? Eu digo o que ele tem a ganhar. Eu digo o que ele tem a perder. Você sabe por que? Porque se você sabe o que seu filho, sua esposa ou esse homem em um beco tem a ganhar ou perder, você tem algo para usar. Esse é um velho princípio de persuasão. Se um homem tem algo a ganhar ou perder, você tem algo para usar. E é por isso que a palavra crucial aqui, certo, é opções. Você vê como o contexto entra. Eu coloquei no contexto dele. Eu traduzo. Não falei sobre o barman e toda a lei. O que fiz foi falar em uma linguagem que atingiria o alvo. Tempo, dinheiro, namorada, emprego e registro. Todo mundo tem algo a perder. Quase todo mundo tem algo a perder. E um bom comunicador, quando sua vida está em jogo e quando a vida da outra pessoa, podemos encontrar uma maneira de aproveitar isso. Se eu puder pensar por você como você pode pensar por si mesmo, sem a bebida, sem a raiva, sem o medo, sem os camaradas observando você, seja o que for, geralmente posso fazer com que você faça o que eu quero que você faça. Tudo bem, então, vou colocá-lo em uma linguagem que chegue em casa. É por isso que o contexto é crucial. E veja as opções de palavras. Quando cheguei ao beco, quantas opções esse homem tinha? Na verdade, apenas dois. Número um, ele pode lutar, ou número dois, ele pode correr. Bem, o número dois está fora. Ele vai fugir de um cara do meu tamanho? Nunca acontece. Nunca aconteça, ok? Então ele tem que lutar. O que eu fiz? Pela maneira como eu entreguei, lembra? Vou entregá-lo de tal maneira que fornecerem motivos para você se firmar. Lembra do exemplo anterior? Lembre-se disso? Eu dei a eles uma segunda opção e essa opção era, seja legal, baby, fuja, vá passar a noite, pegue seu caroço durante a noite, não enrole sua vida em 90 dias, perca seu emprego, perca sua mulher, possivelmente tenha uma carreira ruim. Não há chamada para isso. Não há chamada para isso. Apenas seja legal, querida. Estou trabalhando com você aqui. Você entende? Agora, isso é o que grandes policiais, e eu os observei de costa a costa. Estou nas ruas há 15 anos. Tenho observado as pessoas trabalharem. Isso é o que os grandes policiais, o Ron Foster em Long Beach, o Herb Jerome no condado de LAA, os caras do LAPD com quem estou trabalhando agora, o Mike Kinleid em Long Beach, essas são as pessoas que pensam pelos outros como eles podem pensar por si mesmos e eles fazem isso sem nem mesmo pensar nisso. Tudo o que faço é colocar uma linguagem nisso. Mas observe as opções. Você sabe que, existem apenas 4 apelos totais para levar as pessoas a fazerem o que você deseja. Ok. O mesmo sistema que usei no beco, você deveria usar com seus filhos. Seu trabalho como pais, certo, não é fazer as pessoas fazerem o que elas querem, mas levá-las a fazer o que você quer que façam por causa da maneira como você as lida. Explique ao seu filho o que ele tem a ganhar ou perder. Como expliquei a Taylor, eu disse, Taylor, se você levar o lixo para fora, então você vai para a festa. Eu gostaria de ver você fazer isso. Sem ladas, sem festa. Lembre-se, esse é um negócio de 5 etapas, certo? Mediação. Tente atravessar a experiência das pessoas de uma maneira diferente para que elas aprendam. Os maiores comunicadores são os maiores educadores. Toda vez que falo com minha filha Kelly ou meu filho Taylor, é meu trabalho tentar abrir suas mentes e educá-los um pouco. Para que, quando eu não estiver mais aqui, eles possam fazer o mesmo por seus filhos e viver uma vida melhor, mais lucrativa e menos turbulenta do que a minha. Por que cometi todos os erros no manual de judô verbal? Todos. É daí que vieram essas cicatrizes, vieram alguns divórcios e não tenho orgulho, certo? A maioria das pessoas não recebe esse tipo de informação. Agora os 4 abelos. O primeiro, bem, o que acabei de ilustrar para você é realmente o segundo. Neste negócio, se eu puder conquistá-lo mostrando o que você tem a ganhar ou a perder, estou usando o que chamo de abelo pessoal. Pense nisso como significando egoísta. A maioria das pessoas não trabalhará contra seus melhores interesses se souber quais são esses interesses. Certo. O abelo pessoal diz, faça porque é bom para você. Faz sentido para você fazer isso. Então é aí que entra a empatia. Tenho que pensar como um guerreiro para ver o que você tem a perder. Veja senhor, se eu posso pensar o que você tem a perder, qual é o seu nome, senhor, na camisa azul? Vencedor. Hum? Vencedor? Meu? Camisa azul. Rochoso. Ok. E vai... Rochoso. Se eu posso pensar no que você tem a ganhar ou perder, tem uma maneira de dizer que pode fazer você agir da maneira que eu gostaria que agisse. Tudo bem, para o bem de nós dois, certo? Eu não estou lá fora enganando você. Não estou aumentando sua crença para enganar seu bolso. Estou tentando nos levar a uma conclusão mais pacífica. Chama-se abelo pessoal, ok? O abelo pessoal. Faça com que as pessoas façam o que você quer que elas façam porque elas veem que há uma boa razão para fazê-lo. E você tem que conhecer a pessoa com quem está falando para poder fazer isso. Sabe qual é o apelo mais necessário? Quando é, só tem um mais poderoso que aquele. E é chamado de apelo ético. E todo o meu curso é sobre isso. Tome a palavra ética. A palavra ética vem da palavra grega etos, que significa algo como eu, o meu profissional apresentado. Você conhece um? Você sabe o que é incrível? Assim como estudei policiais, estudei professores e estudei empresários, vendedores e seguros. Você sabe o que é incrível? A maioria das pessoas fará o que você quer que elas façam se acreditarem em você. Na rua soa assim. Bom, eu vou com aquele policial, não vou com ele. Certo, ouvimos isso o tempo todo. Ou alguém diz, bem, vou comprar dessa pessoa, não vou comprar dessa pessoa. Tudo bem. Você sabe, se você pode se comportar com dignidade e respeito, e se você pode dar dignidade e respeito aos outros, que é a marca registrada dos Estados Unidos, não há melhor, só há diferença. Lembrar, não há melhor, há apenas diferença. E este país deveria se glorificar na diferença, o que significa que se somos o único país do mundo que é um caldeirão de centenas de culturas diferentes, certo? Então precisamos ter um sistema de comunicação, certo, que nos permita interagir com as pessoas de uma forma mais civilizada. Porque se não o fizermos, vamos nos destruir por dentro e acho que não há dúvida sobre isso. E o melhor do judô verbal é que ele permitirá que você tenha esse tipo de sistema que permitirá a você lidar com pessoas de quem você não gosta. Pessoas que você nem respeita, mas que agora sabe que deve respeitar se quiser modificar ou mudar seu comportamento. O que você pode muito bem estar na posição de ter que fazer, se não na sua vida profissional, então na sua vida pessoal. O apelo ético. A maioria das pessoas fará o que você quiser se acreditar em você. Se você não tem isso, nenhum outro recurso funciona. Então o pessoal é o segundo mais poderoso. Faça porque te faz bem e eu vou te mostrar isso. Este é o meu serviço. Veja, nós protegemos as pessoas de si mesmas e pensamos por elas. Este é o nosso serviço. Pensamos pelas pessoas e acho que é isso que o grande vendedor faz. Se eu vou comprar um carro e um cara me empurra e você sabe, empurra um carro em mim que ele deveria saber pela minha leitura, certo? Eu realmente não posso pagar seis ou oito meses depois vou ficar frustrado e devolvê-lo ou vou ficar com uma dívida e ele será retomado, sabe? O melhor amigo que você tem é alguém que pensa por você quando você pode pense por si mesmo, certo? Melhor depois. Eu vou lá e quero este carro e fico, sabe? Mal posso esperar para entrar nele e dirigir, mas talvez não tenha dinheiro para isso. Dê meu vendedor que diz, George, espere um minuto, eu sei que você gosta do carro. Eu gosto de você no carro, mas eu gostaria de você no carro daqui a quatro anos, daqui a três anos melhor do que eu gostaria agora. Tudo bem, tente este. Isso vai lhe causar menos estresse, menos frustração. Tudo bem, deixe-me ver se consigo vender algo que realmente seja bom para você agora. Eu não quero que você devolva, eu não quero que você se sinta mal. Pense nisso quer dizer, você não ouve os vendedores dizerem que aquele cara está pensando em sua comissão, eu digo pense na pessoa com quem você está lidando, certo? O ético faz isso porque eu sou o tipo de pessoa que lida com você, o direito pessoal existe outro chamado razão e este é por sinal, é por isso que a persuasão é tão necessária. Você sabia que a maioria das pessoas não faz nada por causa da lógica ou da razão? Eles encontram uma boa razão para isso mais tarde. A razão é um dos apelos mais fracos do mundo. Quanto do que você faz é baseado em uma boa razão, certo? Geralmente após o fato. Raciocínio tem a ver com raciocínio, bom senso e lógica. E bom senso, aliás, não concorda comigo? O bom senso é uma mercadoria altamente incomum sob pressão, certo? É aí que está, novamente. Porque o judô verbal é tão necessário. Se eu posso colocar um homem sob pressão, posso fazê-lo perder o bom senso e no momento em que ele perde o bom senso, ele é história. Então eu treino as pessoas, se você quiser, sobre como manter, citar, bom senso, conhecimento de rua, as artes marciais da mente e da boca para que possamos realmente ter uma sociedade melhor, porque não há respostas que os políticos darão a você. Melhor que este. O dia em que conseguirmos colocar nossa mente e nossa boca em harmonia com nossos filhos primeiro e nossos cônjuges em segundo lugar, certo? E então podemos fazer isso com nossos vizinhos e depois podemos fazer isso com nossa comunidade. Vamos construir de dentro para fora a nação mais forte do mundo. E enquanto estivermos rebaixando as pessoas, humilhando as pessoas, classificando as pessoas racialmente e tentando fazer as pessoas se sentirem mal, subindo em seus ombros e cabeças para fazê-las se sentirem mal, teremos uma divisão de país, divisão, dilacerada por raiva, ódio e desconfiança. Eu ofereço comunicação tática. Eu ofereço a você uma maneira de fazer isso melhor. Uma harmonia de mente e boca que pode lhe trazer orgulho e paz em casa, assim como nas ruas. Eu agradeço sua atenção. Você tem sido um ótimo público. Obrigado. 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 Obrigado.